E depois da entrega do prêmio Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo não tem interesse em interferir nos partidos políticos, mas que vai lutar contra o impedimento. Logo depois da reunião com Temer, nós declaramos, tivemos uma conversa pessoal e institucionalmente, do meu ponto de vista, muito rica. E colocamos a importância de todos os nossos esforços em direção à melhoria da situação econômica e política do país. O governo não tem o menor interesse em interferir nem no PT, nem no PMDB, nem no PR. Agora, o governo lutará contra o impeachment. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB.